MUDEI DE DEI MUDEI DE PÁGINAS, INCLUSIVE, OLHA QUE COISA LEGAL QUE TEM AQUI, AQUI ATRÁS, EU ACHO QUE VOU CONSIGUI MOSTRAR SE FIZER ASSIM, ELE TEM AS CAPAS DE COMO DOS OUTROS PAÍSES, EU ACHE ISSO MUITO LEGAL, PORQUE DA PRA A GENTE TER NOÇÃO, AÍ DEPOIS QUE A GENTE TERMINHA DE LEGENDO A GENTE ENTENDE O PORQUE DESSA CAPA, E A GENTE VER COMO QUE ESSA BESMA HISTORIA JÁ É VISTO EM OUTROS PAÍSES, NÉ? ENTÃO, GENTE, ESSE LIVRO, QUEM ME IMPRESTOU ELE FOI A JOZE NADE, QUE É MINHA AMIGA, FOTÓGRAFA, TEM ADÉ VITCO AQUI NO CANAL DO PERFIL LITERÁRIO DELA, E GERALMENTE NO FINAL DO PERFIL LITERÁRIO O PESSOAL RECOMENDO UM LIVRO, E TEM MEI QUE VIRADO COSTUME QUE EU LEI O LIVRO QUE ELES RECOMENDAM MESMO. E AÍ, GENTE, A JOZE RECOMENDOU ESSE E MAIS UNS OUTROS, MAS ESSE FOI O QUE EU ESCOLHI, QUE FOI O PRIMEIRO QUE ELA RECOMENDOU MESMO E COM MAIS COISA, E EU CONSEGUI ENTENDER PORQUE QUE ELA RECOMENDOU ESSE LIVRO, PORQUE TIPO ASSIM, SABE QUANDO VOCÊ FICA SEM PALAVRAS, PORQUE VOCÊ NÃO CONSEGUE EXPLICAR COMO QUE O LIVRO É MARAVILHOSO, FANTÁSTICO, NÃO SEGENTE, O LIVRO É PARA TUDO NA SUA VIDA AGORA E VAI NESSE LIVRO, PELO AMOR DE DEUS. O QUE ACONTESSE, GENTE, O LIVRO É MUITO, MUITO, MUITO GOSTOSO, NA HORA QUE PERGUNTEI PARA ELA, TIPO, ARROR DE PALMA, FALA DE COMIDA, QUE EU SOU MEI FISSURADA COM LIVRO DE COMIDA TAMÉM, GENTE, MAS ELA NÃO FALA EXATAMENTE DE COMIDA, MAS O ARROR DA PALMA, A PALMA É A CUNHADA, NO CASO, NÉ? É UM CASAL DE IRMÃOS E O RAPAS CASA E A A PALMA É A IRMÃ E A COVALA NÃO TINHA CONDIÇÕES DE DAR UM PRESENTE, ELA RECOLLE TODO AQUEL AQUEL ARRORS QUE É JOGADO NAQUELA TRADIÇÃO E TAL, DEPOIS DO CASOLO E DAR PARA ELE PRESENTE AVENÇOANDO, E INICIALMENTE O IRMÃO NÃO GOSTOU, NÃO SEU QUE, MAS AS COISAS VÃO ACONTECENDO E O ARRORS REALMENTE É AVENÇOADO E CAUSA TODO UMA COISA BOA NA FAMÍLIA, SÓ QUE O SEGUINTE, ESSA HISTÓRIA, ELLA SE PASSA, EU ACHE MUITO REGAL, SÃO 100 ANOS DE HISTÓRIA, QUEM TÁ CONTANDO A HISTÓRIA, QUEM TÁ NARRADO É O ANTÔNIO, QUE É FILHO DESSE CASAL, ENTÃO, ELE CONTA DA TIA PALMA, NÉ? E ELE CONTA DESDE O CASAMENTO DOS PAIS DELE, PELAS HISTÓRIAS QUE ELE OUVIA, ELE CONTA A HISTÓRIA DELE, DOS IRMÃOS, ELE FOI CRIACENDO, ELE CASOU, ELE TEVE FILHOS, ELE TEVE NETOS, ENTÃO ASSIM, A HISTÓRIA TERMINA QUANDO ELES COMEMORAM 100 ANOS DO CASAMENTO DOS PAIS EM CASA, MAS GENTE, É UMA COISA INEXPLICÁVEL, COMO QUE ESSE LIVRO É GOSTOSO, ELE TEM UMA COISA ASSIM, FAMÍLIA, SE SE SENTE DENTRO DELE, NO COMEÇO EU SENTI UM POUCO DE DIFICULDADE DE PEGAR A FORMA DE ESCRITA DELE, PORQUE EM ALGUNS TRECHOS TEM FRASES MUITO CURTAS, MAS DEPOIS QUE VOCÊ EMBALA, EU CONSUS TRECHOS TAMBÉM, EU TEM USTOS TRECHOS QUE NÃO TEM TANTO, ESSA QUESTÃO DE FRASES CURTAS NÃO, MAS SÃO TÃO PINCELADAS DE SABEDORIAS, PORQUE, POR EXEMPLO, EU JÁ FALEI NUM VÍDRO DO MEUS APTOS DE LEITURA, EU TENHO MANIA DE ANOTAR TRECHOS DE LIVRO QUE EU GOSTO, PARA TIPO, MATAR A SAUDADE NO VEZ QUE EU VOU LÁ E RELER, E GERALMENTE SÃO TRECHOS DE LIVRO DE DESENVOLVEMENTO PESSOAL, AUTOAJUDO, QUE É UMA COISA A ENSINAR, ROMANCES ASSIM, SÃO MAIS RARO, MAS TIPO ASSIM, ESSE LIVRO EU QUERIA ANOTAR DE TODO, EU FILE, GENTE, ESSE LIVRO EU TEM QUE TER, É UM LIVRO QUE EU QUERO RELER, PORQUE EU ACABEI DEMORANDO PRA LER, PORQUE, FUI TENDO MUITO COMPROMISSO NO PERIODO QUE EU COMECEI A LEIR, ENTÃO SIM, EU ACHO QUE EU PERDI AINDA UM POUCO DA DELÍCIA QUE EU PODERIA TER CURTIDO MAIS, E ELE TEM TANTA SABEDORIA, TANTA... E ao mesmo tempo, ele fala de FAMÍLIA, VOCÊ SE IDENTIFICA PORQUE FAMÍLIA EM TODO GAL, VOCÊ VÊ QUE A SUA FAMÍLIA TALBÉS, AH, MEU NÃO MEU PROBLEMA, NÃO, COLEGA, É A FAMÍLIA, FAMÍLIA, A GENTE, É ISSOÍ, E ELE TEM UM JEITINHO ROMANTICO DE FALAR, A FORMA COMO QUE ACONTECE CADA COISA, UMA COISA QUE EU ACHEI LEGAL TAMBÉM, EU NÃO SE SE TÁ AQUI NÃO INSE, SE TEM NÃO INSE, MAS O QUE EU PERCEBI, CADA CAPÍTULO TEM UM TÍTULO, NÉ? LÁ TEM ISABEL, LÁ TEM, DEIXA EU PEGAR UNS TÍTULOS, E AÍ EU PERCEBI QUE NA VERDADE, O DON DO ARROZ, SAGRADOS RITUAIS, E CADA CAPÍTULO EU PERCEBI QUE ELE FUNCIONA COMO SE FOSSE UMA CRÔNICA, É, MEI QUE, CODE EXEMPRO, AGORA QUE EU JÁ LI, EU ABRI UM CAPÍTULO ESPECÍFICO E LEI ALEATÓRIO, NÃO É UMA COISA QUE EU FIQUE PERDIDA, MEI QUE CADA CAPÍTULO TEM, EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE OS CAPÍTULOS, EXISTE UMA INTERDEPENDÊNCIA, MAS É UMA COISA ASSIM, NÃO É TOTALMENTE GARRADO, QUEM JÁ LEU, EU ACHO QUE CONSEGUE RELEU UM CAPÍTULO OU OUTRO, SIM, PARA MATAR A SAUDADE, PORQUE É UMA COISA, GENTE, NÃO SÉRIO, EU FAZIA TEMPO QUE EU FICAVA TÃO APAXINADA COM LIVRO, DE ROMANCE, DE, QUE ESTE SABE, NÉ, EU SOU LOUCA DA FAVIDA, ENTÃO É UM POUCO MAIS RARO EU LER LIVROS ASSIM, GOSTO DE LER SIM, FICALMENTE QUANDO É BEM RECOMENDADO, IGUALVEI, MAS O LEGAL TAMBÉM DELE, OU GENTE, EU VOU FICAR QUE MEI ARA FALANDO ESSE LIVRO, PORQUE EU FICKEI ASSIM, APAXINADA, EU ACHEI LEGAL COMO QUE ELE MOSTRA A EVOLUÇÃO DAS GERAÇÕES, ISSO SIM, FICOU TÃO CLARO PRA MIM, AO MESMO TEMPO QUE SE TORNOU TÃO, TALBÉS COMPREENSÍVEL, ALGUMAS COISAS DA MINHA FAMÍLIA, PORQUE COMO ELE CONTA A HISTÓRIA DEIS, TUDO EM CASA DOS PAIS DELE, CONTA UM POUCO DA HISTÓRIA DOS AVÓS, ELES VIERAM DE PORTUGAL NA VENDADE, É UMA FAMÍLIA PORTUGUESA, E AÍ VAI MOSTRANDO COMO QUE A EVOLUÇÃO DAS OUTRAS COISAS TAMBÉM, TIPO, TEM UMA PARTE QUE ELE CONTA DE QUE USAVA-SE CARDONEIRA EM CANETA TINTERA E QUANDO APARESOU A CANETA ESFEROGRAFICA O PESSOAL FICOU MEIO RESISTENTE, FICAVA ACHANDO QUE ERA MELHOR, ENTÃO SIM, FOI MOSTRANDO A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA JUNTA E A FAMÍLIA NA ROÇA, NA FAZENDA, ELE FOI TER RESTAURANTE NO RIO DE JANEIRO E ATÉ NO PONTO DE CHEGAR NOS DÍAS ATUAIS, NA DÉCADA DE 80, 90 E E ASSIM E NO FINAL APRESENTOU SITUAÇÕES IRREVERENTES DE FAMÍLIA, DIGAMOS ASSIM, QUEM LEU O LIVRO VAI SABER, EU NÃO VOU DAR SPOILER AQUI, MAS O DESFECHO PARA MIM FOI, FOI ASSIM... SABEM, EU SÓ PARA SER ASSIM, GENTE, VIDA QUE SEI DEU VONTADE DE FALAR ASSIM, GENTE, QUEM QUE É ESSA FAMÍLIA, DEIXA ELA CONHECÊ-LOS, DEIXA EU CONVIVER COM ELES, PORQUE ASSIM SE SENTE PARTE DA FAMÍLIA DEPOIS DE ACOMPANHAR TANTA COISA, E INTERESSANTE ASSIM, SOBRE BRIGAS, SOBRE TEMPOS QUE PASSAM, IRMÃO, SEM CONVERSAR, E DEPOIS VOLTO E DEPOIS NEM SENTIDO, A QUESTÃO DE PERDÃO TAMBÉM, E COMO QUE O TEMPO CURA, COMO O TEMPO PODE PIORAR AS COISAS, AI GENTE, EU NÃO SEI EXPLICAR, NÃO SEI, GOSTEI DEMAIS, SÉRIO, EU NÃO CONSIGO MAIS ESCREVER PALAVRAS, PRA DIZER O TANTO QUE EU FIQUEI ENCANTADA, APAIXONADA, LOUCA, E EU POSTEI NO INSTAGRAM NO DIA QUE EU TERMINEI DE LER, A TATI, ATÉ, DO BALÉ, COMENTOU, FALOU-SE, AH, JÁ LI, ACHO QUE JÁ LI, 2 VEZES, EU FALLEI QUE EU QUERO RELER TABÉM, ENTÃO, ASSIM, É UM LIVRO QUE EU ACHO QUE JÁ É TEMPOIS, E EU NÃO SABIA, E QUE BOM QUE A JOSE ME VOTOU PARA LER ESSE LIVRO, MUITO OBRIGADA JOSE, PORQUE LINDO, DIVINO, ENCANTADOR, SÉRIO, FANTÁSTICO, DELICIOSO NA VANDADE, A PALAVRA QUE RESUME NO LIVRO É DELICIOSO, ATÉ PORQUE ELE FAZ MUITA COMPARAÇÃO, E ELE FAZ MUITA COMPARAÇÃO SOBRE COMO QUE A QUESTÃO DA CULINÁRIA COM FAMÍLIA, COMO QUE CADA FAMÍLIA TEM SEU TEMPERO, E REALMENTE A GENTE VEM AS FAMÍLIA, UMAS MAIS ANIMADAS, UMAS MAIS NÃO SEU QUÊ, ENTÃO ASSIM, COMO QUE É O TEMPERO DE CADA FAMÍLIA, NÃO QUER DIZER QUE UMA É SEM GRAÇA E A OUTA SÃO, SÃO PESSOAS, SÃO FAMÍLIA, SÃO CULTURAS, E CADA MUNA TEM SEU STIL, SEM TEMPERO, ENTÃO, É UM LIVRO DELICIOSO, SABE? NOSSA, AI GENTE! ENFIM, VOU ENCERRAR ESSA RESENHA, PORQUE TIPO, JÁ ESTOU FALANDO DEMAIS, FICOU ENORME, MAS É PORQUE O LIVRO MERECE! ENTÃO, GENTE, É ISSO! PRA QUEM AINDA NÃO É ISCRITO NO CANAL, APROVEÇA E SE INSCREVE, E TODO SÁBADO TEM RESENHA E OUTROS CONTEÚDOS DURANTE A SEMANA, DÁ UM CURTINHO O VÍDEO PRA AJUDAR NA DIVUGAÇÃO, COMPARTILHA COM SEUS AMIGOS, VAMOS LEVAR DELICIAS DE FAMÍLIA PRA OUTRAS PESSOUS, TAMBOU? UM BEIJO E ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO! AQUA, O PORQUE TIPO, GENTE, É O VÍDEO! E aí